A justiça acatou a ação movida pelo Sindicato dos Médicos e determinou a suspensão da terceirização da UPA Nestor Piva. Ao vivo agora, a repórter Daniele Ferreira dá mais detalhes sobre este assunto. Olá, Dani, boa noite para você. Boa noite, Gilvan Fontes, boa noite a todos. A gente tem realmente essa informação, o contrato que foi firmado com a empresa Centro Médico do Trabalhador, com o contrato com valor em torno de 12 milhões de reais, houve essa suspensão, foi votado hoje. Após ser determinada essa terceirização, o Sindicato dos Médicos entrou pedindo o cancelamento, no primeiro grau não conseguiram, entraram com o recurso e aí eles conseguiram agora. Nessa determinação, os servidores que são lotados aqui, eles devem voltar ao trabalho e a empresa deve ficar com o quadro de funcionários médicos com valor limitado. A gente acompanha também outras informações em relação a essa mudança aqui, inclusive nós conversamos com o Alexandre Pinto, que é um dos responsáveis pela empresa, ele disse que ainda não foi notificado, disse que somente amanhã vai poder tomar alguma decisão e, na verdade, ele informou que cabe à Prefeitura tomar aí essa decisão de entrar com o recurso. Ele disse que ainda não sabe, ainda não foi notificado e a gente segue acompanhando essas mudanças. O que muda realmente é que agora os servidores que estavam em outros locais, eles voltam a trabalhar aqui, então amanhã a gente segue acompanhando como será feito esse remanejamento aqui na unidade de pronto-atendimento da Estorpiva. Obrigado, Daniela. A Prefeitura de Aracaju informou que ainda não foi notificada sobre a decisão.